Não disparou o Carlos Eduardo lá pela direita, bola pra ele, pode chegar batendo, preferiu cruzar pro Kaiser! Gol! Forte e artilheiro, Renato Kaiser, gol do Atlético! Tietê, levou pra canhota, bateu pro gol! 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 Pra tirar sufoco, pra ficar em paz com o treinador! Pra tirar peso do time, gol de Tietê!